Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a gonorreia e sobre outras uretrites que são até mais comuns do que a própria gonorreia. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, inicialmente o que é uma uretrite? Uretrite é a inflamação da uretra, tá? E a uretra é aquele canal por onde a urina passa, da bexiga, passando por dentro do pênis até ela sair pro meio externo, tá? E a inflamação deste canal é conhecida como uretrite. A mais popular, a mais famosa, é a gonorreia, que é causada pelo gonococo, que é uma bactéria chamada Neisseria gonorreia. Essa infecção é adquirida através do contato sexual, tá? Então é uma infecção sexualmente transmissível, tá? O período de incubação dela é entre 2 a 5 dias, tá? A partir do momento que você entra em contato, de 2 a 5 dias você começa a apresentar sintomas, tá? E os principais sintomas são ardência na uretra, aquela ardência pra urinar, aquela secreção amarela esverdeada, que é mais abundante de manhã, o indivíduo acorda, tá cheio de secreção, tá? E às vezes, no início, ela pode começar com uma ardência, uma coceirinha, naquela parte da uretra ali dentro da glândula, da cabeça do pênis, tá? Depois que ela se estende por toda a uretra, tá? E o diagnóstico é clínico, né? Eminentemente clínico, é muito comum, é muito característica essa apresentação da gonorreia, né? Então o indivíduo chega no médico, já conta a história, mostra, faz o exame físico, né? O médico faz o exame físico e ele já consegue identificar a gonorreia ali naquela ocasião e já tá autorizado até iniciar o tratamento, tá? Existem outras formas de se fazer o diagnóstico? Existe, através da bacterioscopia, da secreção, coleta a secreção, faz uma bacterioscopia, procurando diplococos grannegativos, que são os característicos do gonococo, tá? Você pode fazer uma cultura pra achar na isérea gonorré, certo? Mas o diagnóstico, na grande maioria das vezes, na prática, é clínico, certo? Então o indivíduo já tem que começar a tratar, tá? Porque se não tratar logo a gonorreia, ela pode evoluir com complicações como prostatite, epididimite, o indivíduo pode contaminar o olho e fazer uma conjuntivite gonocócica ou ainda pode desenvolver, caso do sexo oral, até uma amidalite gonocócica. Então o tratamento deve ser instituído de imediato, até pra quebrar essa cadeia de transmissão, pra que o indivíduo não transmita pra outras pessoas. O tratamento é feito com antibiótico dose única, intramuscular, que é a ceftraxone. O indivíduo toma uma dose só e pronto. E é muito importante que se trate a parceira. Por quê? Porque grande parte das mulheres, aproximadamente 70% das mulheres que têm essa bactéria, elas não apresentam sintomas. Então é importantíssimo tratar a parceira, porque senão o indivíduo vai ser tratado, aí ele continua tendo relação com a parceira dele e ele fica bom, mas depois de uns dias os sintomas voltam. Então é muito importante você tratar a mulher pra eliminar logo na inséria gonorréia, tanto do homem quanto da mulher, certo? E como que é a uretrite não gonocócica? Bom, é a uretrite que você faz o esfregaço e não encontra os diplococos grã-negativos característicos da gonorréia, tá? Então você pode também fazer a cultura e não encontrar na inséria gonorréia. Essa uretrite, ela geralmente é causada pela clamídia, ou ainda pelo micoplasma, ureaplasma, ou pelo tricomonas vaginais, que é um protozoário, ou pela candida albicans, que é um fungo, ou ainda pelo herpes, que é um vírus, tá? Mas o mais comum é a clamídia. Inclusive, a clamídia é o tipo mais comum de uretrite. E também é a DST mais comum no homem, tá? O período de incubação da clamídia geralmente é entre 3 a 14 dias. E o quadro clínico dessas uretrites não gonocócicas vai ser um quadro clínico mais brando, com uma secreção em menor intensidade, mais clara. A própria desura, a própria ardência para urinar é em menor intensidade, certo? E o diagnóstico é clínico ou pode ser feito também pela exclusão do gonococo, tá? E o médico tem que tratar. Logo que faz o diagnóstico clínico, ele já tem que começar a tratar também. No caso, em questão, o tratamento é com antibiótico via oral, que é a azitromicina, que também é dose única, tá? E aqui também é muito importante tratar a parceira, porque ela também, a mulher também, pode ser portadora assintomática em 70%, 75% dos casos, tá? Então, tratando o homem, trata a parceira, para que ele não continue se contaminando com ela e volte a apresentar sintomas, certo? Mas o que é importante? Na prática, o médico já não se atém muito a esse diagnóstico se é gonococo, essa clamídia. Na verdade, o que a gente faz hoje em dia, a abordagem hoje em dia, é fazer um diagnóstico de síndrome uretral. O paciente chega com o quadro clínico de uretrite, o médico já vai tratar ele com dois antibióticos, geralmente, para cobrir logo todos esses germes, certo? Então, geralmente, você já deve prescrever uma ceftriaxona, que é intramuscular, dose única, e a azitromicina, que é vioral também, dose única, tratando tanto o paciente, o homem, quanto a sua parceira. Bom, e outros tipos de uretrite menos comuns, são a uretrite causada por tricomonas, né? O tricomonas vaginalis, que é um protozoário que mora geralmente na vagina das mulheres, tá? Mas pode causar uretrite, inclusive, até mais ou menos 50% das mulheres podem ser assintomáticas, né? Ter o protozoário lá e não sentir, né? Então, isso é um dado importante, né? Na prática clínica, então, esse tratamento dessa uretrite por tricomonas vaginalis é com o metronidazol ou o sequinidazol, que são antibióticos também dose única, tá? E o diagnóstico pode ser feito pelo exame direto da secreção, certo? Exame afresco da secreção. E também tem a uretrite causada por herpes, né? Que é um vírus que eu já falei em outro vídeo, você pode dar uma conferida lá. E é uma uretrite também que tem um quadro clínico mais brando, mas pode vir associada a lesões cutâneas, né? E também tem uma prática que, às vezes, o paciente, quando tá com a uretrite, quando tá com os sintomas, ele tem o hábito de ficar espremendo a uretra, ordenhando. Então, ele pode, às vezes, mesmo depois de ter tratado, ter ficado bom, continuar espremendo a uretra e causar uma uretrite traumática, certo? Então, é importante que o indivíduo não fique fazendo isso, tá? Trate com antibiótico, espere os sintomas melhorarem. E, por fim, sexo oral, sexo anal, pode causar uretrite? Sim, tá? O sexo oral, a gente tem relatos, descrições de casos de uretrites causadas por vírus, tá? Que habitam a orofaringe. Então, o indivíduo que pratica o sexo oral também pode ser acometido por uma uretrite por vírus, né? E o sexo anal também é uma prática sexual que também pode levar ao desenvolvimento de uma uretrite no homem, principalmente por enterobactérias, né? Aquelas bactérias do intestino, né? Como a Escherichia coli, por exemplo, tá? Então, isso é importante você saber que não é só relação homem-mulher ou sexo vaginal que causa uretrite. Beleza, galera? É isso que eu tinha pra falar hoje. Pessoal, vamos usar a camisinha, tá? Tem muita gente jovem aí que não tá usando camisinha. A gente pega a uretrite com frequência no consultório, tá? E é isso. A melhor forma de se prevenir é usando preservativo, tá? E a gente previne não só da uretrite, como de outras doenças também que podem ser muito mais perigosas, beleza? É isso aí, galera. Um grande abraço. Inscrevam-se no canal. Deixem seu like. Compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que possa se beneficiar dessa informação, beleza? Um abraço e até a próxima.